Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelardo, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa seu like e ative as notificações pra receber todos os meus vídeos. Vídeo polêmico aqui, eu sei que você gosta e eu gosto de falar, a gente gosta de uma polêmica que nós é fofoqueiro. Hoje vou falar sobre polêmicas... Você já viu aí, eu tô tentando fazer um drama, mas você já viu na thumbnail e também já viu no título desse vídeo, então tudo bem, vamos lá. Polêmicas sobre... Nuestra rebelde, la rebelde, Alma-Rei, Nino Conte. Eu já falei aqui sobre algumas polêmicas envolvendo Pree, envolvendo Anaí, já falei sobre polêmica de casamento de dúvidas, já falei várias polêmicas que vão rolando, só que essas são polêmicas com declarações de Nino Conte, ela tá realmente, tipo, envolvida em tudo isso, então realmente são polêmicas verídicas. E mais uma vez, as pontes estão aqui embaixo, também tô colocando vídeo pra vocês verem, então pelo amor de Deus... Separei as polêmicas aqui por temas, vamos começar, preste atenção, pega pipoca, porque tem muita coisa. Lavagem de dinheiro. Em 2018, a Nino Conte foi investigada por lavagem de dinheiro pela polícia local, podendo ir pra cadeia. E essa informação foi dada pelo site Labotana e da própria Televisa. Segundo essa investigação, a Nino é suspeita de lavar dinheiro por três imóveis no México. Um na capital, outro em Nayarit e o outro em Guerreiro. E a soma é equivalente a 18 milhões de reais. Nesse caso, significa que esse dinheiro foi conseguido de uma forma ilícita, que ela conseguiu de alguma forma um tanto quanto suspeita. Bom, ela tava acima de qualquer suspeita, até que seu nome foi ligado ao de Juan Pérez Alviar. Preso nos Estados Unidos exatamente por questão de lavagem de dinheiro e diversos cartéis criminosos. Eu não sei o que são cartéis, mas... é, também. E a Nino e ele tiveram relações profissionais e amorosas durante um bom tempo, então... Mas as pessoas têm a obrigação de, enquanto recebamos o dinheiro inefetivo, declará-lo ante a Cienta. Só que a artista garante que todo esse dinheiro vem do seu trabalho, de toda uma vida. E ela também postou nas suas redes sociais que, em nenhum momento, recebeu uma intimação das autoridades. Ou seja, que tudo isso era mentira, inventada pela mídia, enfim. E, aparentemente, ela não tinha mesmo nada a ver com a situação. Bom, aparentemente, não sei. Prostituição. Lembra a questão do PRI que eu já falei aqui? Enfim, tem alguma coisa a ver com isso de se submeter à prostituição ou sair com pessoas, empresários, produtores famosos e de muita grana por conta de trabalhos, dinheiro e tal, tal, tal. Pra gente começar a entender esse caso, precisamos ir um pouquinho longe. Nino foi casada com Giovanni... Eu ia falar Giovanni Mendes. Meu Deus, que revira a volta da vida. Ela foi casada com Giovanni Medina e os dois tiveram uma relação bem conturbada, com muitas idas e vindas. Os dois começaram a se relacionar em 2013 e um ano depois tiveram o pequeno Emmanuel. Como eu falei, eles tiveram várias idas e vindas e aí eles acabaram voltando a ter uma relação em 2019. Mesmo depois de ele ter ido à imprensa, ter ido à mídia e dito que ela era envolvida com vários casos sujos, como prostituição, entre outras coisas, que pesaria na criação do filho dos dois. E todas essas declarações ele deu pra revista TV Notas. Sempre tão envolvido também nesse tacho de TV Notas, tá incrível. Em sua edição de ayer, em que, segundo a publicação, Giovanni lhes disse em uma entrevista que Ninel supuestamente se prostituye e que, por dinheiro, é capaz de tudo. Onde ele compartilhou alguns detalhes que, mais tarde, ele foi falar que não, na verdade, a revista acabou que mudou um pouco do que eu falei, não foi exatamente isso. Mas você disse isso aqui. É, isso aqui você pergunta pra ela, porque aí eu já não... Não tá. Por exemplo, na revista, Giovanni supuestamente diz que a nova camioneta foi um regalo de um delincuente. Sim, bom, essa pergunta eu acho que se ela tem que fazer a ela. O empresário disse também que ele tinha a melhor das intenções em reatar o seu relacionamento com Ninel Conde. Porém, isso mudou quando ele descobriu as verdadeiras intenções da ex. Participar de um reality show chamado de Férias com Ex, não. Giovanni falou que eles ficaram juntos por dois meses, mas tudo acabou quando ele descobriu que, na verdade, ela só voltou com ele pra poder tirar o processo arquivado pela custódia do filho. Não é idiota, tá certa ela. Ela está cercada por pessoas que não têm compromisso com a moral, com a sociedade e com Deus. Há pessoas que promovem, que apresentam um homem ao outro que tem dinheiro para lidar certas coisas. Por isso, aqui e na China, é chamado de prostituição, cedendo as situações para um bem material. Como bem, Giovanni seguia defendendo, segundo ele, a integridade de Ninel. Incluso quando lhe perguntaram por o mensagem de apoio que Giovanni lhe deu a Kate del Castillo. Quando denunciou que em sua antiga televisora mexicana, havia catálogos de atrizes a las que pressionavam para assistir a cenas com publicistas. Em 2018, novas acusações fortes contra a Ninel Conde, dizendo que ela era usuária de cocaína e, por isso, ela deveria perder a custódia do filho. No primeiro teste toxicológico, o resultado de Ninel deu positivo. Então ela submeteu a outros testes para que fosse provado que ela não era usuária de cocaína, mas que ela sim, ela já teve envolvimento com isso no passado. E o exame com resultado negativo foi postado no Instagram. E aí a atriz apareceu numa foto no Instagram segurando o filho de 3 anos, enquanto um fio de cabelo era tirado para fazer o exame. Essa é a imagem de uma mãe se submetendo injustamente a outra prova toxicológica de cabelo. Arrancado fio por fio para poder tirar o meu filho desta infâmia e do ódio. Graças a Deus o mal nunca triunfa. Esperamos pelos resultados. Quanto maior for a infâmia, maior será a recompensa dos justos. Obrigado a todos pelo carinho e apoio de sempre. E aí chorando e rodeada pelos advogados, a Ninel chamou toda a imprensa no México para poder falar sobre essas acusações de ela ser usuária de cocaína. Fiz um teste de cabelo e urina e o resultado? Me informaram os meus advogados, porque eu não tinha visto, e saiu desfavorável que encontraram cocaína e evidentemente isso é falso. Não tenho palavras para descrever o que significa, que não sei o que aconteceu, um erro. Alguém se prestou a este ato horrível. Não sei. E no dia de hoje eu peço para vocês me ajudarem a acabar com essa injustiça. Nas redes sociais começaram a circular cópias de um exame feito no dia 9 de março no Hospital Ángeles de la Ciudad de México, onde se mostrava negativo para o uso de substâncias. E também solicitei uma prova toxicológica que a defesa da senhora se negou a realizar. A volta com o ex em 2019 e violência doméstica. E aí depois de tudo isso, em 2019 ela voltou com o ex, parece a gente voltando com o macho escroto, né? Pois é, mas a relação durou pouco tempo. E aí acusações de violências domésticas foram feitas por Nineu Conde, e quando questionada por que ela voltou com o ex, então ela falou pelo meu filho. E aí quando perguntado pela imprensa o porquê que eles retornaram, o Giovanni falou que eles passaram por um processo, que eles precisavam passar por isso, só que o filho estava indo muito mal na escola, o filho precisava dos dois, e depois que eles voltaram, o filho era outra pessoa. A relação parecia ir bem, só que alguns dias depois a Nineu postou no Instagram um vídeo aflita dizendo que Giovanni e o seu filho tinham sofrido um acidente de carro e ela ligava e os dois não atendiam. Pouco depois o Giovanni postou também nas redes sociais um vídeo falando que estava tudo bem, que não foi tão grave assim como a Nineu falava que tinha sido, mas que tudo bem, ele entendia, né? Afinal ela é mãe e é óbvio que ela se preocupa, mas estava tudo bem com os dois. Minutos depois, Giovanni Medina subiu um vídeo junto a seu filho e explica que o que aconteceu não havia sido mais que um susto. Graças a Deus estamos bem, nós queremos que sepan que nós amamos a mamãe de Emmanuel, que é nossa reina, como sempre lhe decimos, que entendemos o seu medo, o seu nervosismo, mas que está bem ela, está bem o filho, já temos compreensão. Ainda quanto à separação, a Nineu falou em relação ao Giovanni, que caiu nas suas manipulações e sofreu agressões psicológicas. E além disso, Medina tinha dado positivo às cinco drogas. Olha, eu sou uma mulher que caiu em muitas manipulações de sua parte, caiu em muita violência, em muita violência psicológica. Eu desde que estava embarazada, se recordarás por aí, um audio que se tirou, ele me falava coisas terríveis. Claro que foi certo, em seu momento, a vergonha, e que dirão, decidimos dizer, não, é uma mentira, mas claro que era uma realidade. E me gostaria que sirva de exemplo a muitas mulheres, os homens violentos não cambiam. Ele disse as provas, e eu nunca lhe disse, mas ele saiu positivo às cinco drogas. A guerra com o ex e o afastamento do filho. A notícia mais recente que a gente tem sobre toda essa história é que o Giovanni teria afastado a Nineu do filho, alegando cuidados por conta do coronavírus. E aí a Nineu teve que recorrer à justiça para poder voltar a ver o filho. Segundo Giovanni, ela teria abandonado o filho, quando, segundo ela, ela só tinha ido viajar e ficado um mês fora por conta de trabalho. Só que rumores nessa época de que ela teria se relacionado com outro homem talvez seja o verdadeiro motivo de fazer o Giovanni agir assim, porque aparentemente tudo ia muito bem até que começaram a rolar esses rumores e ele não deixou mais a Nineu ver o filho. Não mexe com criança, não! Não se mexe com criança, não! E aí é isso, como ela teria ido viajar, ele se prende ao fato coronavírus porque, ai, preciso proteger meu filho, que você estava fora e não sei o que, aí você pode ter alguma coisa. E segundo a Nineu, ela se submeteu a todos os exames possíveis, isso mesmo sem qualquer hospital, qualquer médico querer fazer, já que ela não tinha sintoma nenhum. Ela fez tudo que ela podia fazer para provar que ela não tinha o coronavírus. Ele também alegava que ela não estava se cuidando, mas é mentira, ela começou até a dar entrevistas de máscara, luva e aparentemente se cuidando muito quanto a esse assunto. Segundo a Nineu, ela já não viu o filho há 41 dias. Ela diz que o Giovanni só vai permitir que ela veja o filho se voltar com ele. Porém, em contrapartido, o Giovanni fala que é mentira que há uma semana, mais ou menos, ela já tinha visto o filho. Para ferrar tudo, mas ainda o Giovanni jogou nas redes sociais, subiu um vídeo onde mostra a Nineu brincando com o filho no dia 5 de abril. Giovanni respondeu ao subir um vídeo às suas redes sociais provenientes das câmaras de segurança de sua casa em que se vê a Nineu convivendo com seu filho no dia 5 de abril. Aí a Nineu afirmou que sim, ele deixou ela visitar o filho, eles moram tipo a, sei lá, duas quadras de distância, mas ele a deixou visitar o filho em um final de semana dentro das suas condições, sem advogados, sem câmera, sem absolutamente nada. Inclusive ela fala que ele tentou beijar a Nineu e aí ela falou, não, não, não confunda as coisas, isso aqui é para o nosso filho, a gente não tem mais nada a ver. E aí ele já mudou o tom de novo e aí falou que não, que ela não ia levar o filho e tudo mais. Plásticas. Não é de hoje que Nineu Conde submete algumas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Queria até mandar um beijo para a Nair, que está assistindo a gente agora. Mas recentemente todo mundo começou a falar dela por conta de um procedimento que ela tinha feito no rosto e ficou um pouco estranho. Você lhe perguntou e ela o negou, mas aí está esta fotografia em onde evidentemente se hizo seus arreglitos na boquita, se lhe vê na barbilla e nos pómulos. Então, bueno, a gente se dá conta de tudo. A princípio a Nineu estava negando que tinha feito qualquer procedimento no rosto, porém o médico onde ela fez esse procedimento acabou subindo um vídeo mostrando como é que funcionava tudo. E aí não tinha nem como falar que não, né? E aí, nesse vídeo, ele fala que a Nineu é amante do Botox. Então a Nineu falou que ela não vê mal nenhum no que ela fez, porque se você pode melhorar, ficar melhor, por que não? Ainda mais com um cirurgião que é conhecido mundialmente, além de tudo, é um amigo. Quando questionada também sobre as pessoas que falam mal, estavam criticando os haters na internet, ela falou que ela não tem nem o que perder tempo com isso, perder energia, afinal as pessoas, elas dizem aquilo que elas têm no coração. Bom, claro, a gente já falou sobre isso no vídeo das plásticas e procedimentos estéticos da Anaís, se você não viu, está aparecendo aqui em cima. É aquela questão, acho que se você pode fazer algo por você, algo que você vai se sentir melhor, algum procedimento, bacana, mas tem que tomar cuidado para que não fique exagerado. Não sei a sua opinião, mas vamos ver como ficou o rosto da Nineu Conde. Também dizem que esse procedimento sai de um a três anos, começa a desinchar e tudo mais, então, graças a Deus, é, tá, ela volta normal. Ficou estranho, ficou excessivo, ficou demais, né, mas, é, é isso, comenta aqui embaixo o que você achou, muita gente provavelmente já sabe de todos esses B.O.s, essas polêmicas envolvendo a Nineu, muita gente talvez tenha uma noção, mas não saiba os detalhes, e muita gente talvez nunca tenha ouvido nem falar, então reuni tudo aqui, como sempre, as fontes estão aqui embaixo, não tirei das pregas do meu cu, só para deixar claro mais uma vez, está tudo aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que você achou, um beijo, até o próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa